Max Verstappen no capricho, no capricho! Camisetas de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhe, você encontra lá na Paddock BR. Entre pelo link na descrição, tem também cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E os melhores games estão lá na Instant Gaming, você também entra pelo link na descrição. Muitas promoções rolando, não perca essa oportunidade, o link é aí embaixo. Olá, amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, domingão de corrida, quase um caos total acontecendo em Interlagos. Vamos começar com a homenagem de Lewis Hamilton a Ayrton Senna, aconteceu por volta de 10 e pouco a homenagem, pilotou o carro do tricampeonato do Ayrton Senna e emocionou o pessoal que lá estava, ovacionado inclusive. Infelizmente, você vê pelas imagens que o carro não tinha determinados patrocínios, né? Você não pode colocar, por exemplo, da Marlboro, etc., por uma questão mais atual mesmo. Ainda assim, um belíssimo carro e o Hamilton prestando a homenagem. O ronco do motor é a coisa mais bela que tem desse carro. Fica aí o registro de Lewis Hamilton com o carro do Senna. Passando rapidamente pelo que aconteceu no qualifying, existe um probleminha com os dados, tá? Tá difícil pegar esses dados, deu um problema lá na API. E o que nós temos até o momento de concreto é isso aqui, os melhores setores de cada piloto no qualifying. Você vê que o Ocon foi mais rápido, seguido do Tsunoda no primeiro setor. E aí você tem Norris Russell e Ocon no segundo, Norris Russell e Lawson no terceiro. Então o Ocon foi muito bem nos dois primeiros setores, no terceiro já não foi tão bem assim. O Bottas, rapaz, conseguiu também alguns bons resultados, dado o carro que ele tem, né? E o Joe mantendo aquela escrita que a gente gosta, né? Aquela escrita de manter o recorde sempre em último, a Sauber sempre em último, sempre conseguindo manter essa consistência impressionante. Não existe piloto nem equipe mais consistente do que Joe e Sauber em 2024. Sérgio Pérez foi mediano em tudo, o Verstappen também tá tendo a polêmica aí de que poxa, a bandeira vermelha é do Verstappen, mas a gente tem que lembrar que o Verstappen já passa no primeiro setor com a bandeira amarela, assim, não conseguiria fazer volta, o Verstappen não conseguiu. Então eu concordo que há muita incompetência dos comissários em acionar a bandeira vermelha, a bandeira amarela, a safety car, eu já falei sobre isso há algum tempo, na verdade falo há alguns anos, porém dessa vez não influenciou no Verstappen, pelo menos não diretamente. E vamos falar sobre a locação de pneus, você tem o gráfico da Pirelli oficial para a corrida, só que aquele negócio, né, a corrida já estava programada para chuva, então ficou aquele detalhe, será que eles vão utilizar os pneus macios por um tempo, né, quando a pista der uma secada, já que todo mundo tem pneu macio novo, vão arriscar um pneu duro, vão arriscar um pneu médio, pneu médio você vê que é o que o pessoal menos tinha. Já nos pneus de chuva intermediários, nem todo mundo tinha pneu intermediário novo, pneu de chuva também não, então fica um jogo de, não vou dizer loteria, mas de apostas muito interessantes. Quando o cara só tem um de cada novo e às vezes sofre um furo ou algo assim, já dá aquele problema para a equipe, né, vamos ter que colocar um pneu usado, fica essa brincadeira. De qualquer forma, essa é a locação que já estava prevista para o final de semana, com a previsão de chuva, São Paulo entregando entretenimento, que é o que a gente gosta de acompanhar. E aí, infelizmente, o Alexander Albon, conforme a nossa suspeita do vídeo anterior, não conseguiu participar da corrida, o dano foi muito extenso no carro dele, pouco tempo para poder arrumar, o Albon não conseguiu participar, o Carlos Sainz saindo do pit lane. O Stroll conseguiu abandonar na volta de apresentação, isso mesmo, ele bateu e depois ainda voltou pela brita, uma coisa tenebrosa, feia de ver, uma coisa assim amadora por parte do Stroll, então nós temos que dar os devidos créditos para a palhaçada do dia que foi o Stroll conseguindo abandonar na volta de apresentação. Tudo bem, o carro estava remendado, ele bateu no qual e tal, mas culpa dele também é abatida, né, então vamos deixar bem claro esse ponto. Então nós tínhamos Sainz largando do pit lane, Albon e Stroll não largando, né, não participando da corrida, e o que que acontece? Na primeira parte da prova, basicamente, nós vimos o Verstappen ganhar um monte de posições logo de cara, nós vimos o Pérez rodando sozinho, nós vimos o Verstappen dando um show, passando por fora, por dentro, parecia que só ele tinha aderência, é um repeteco de Brasil 2016 basicamente, né. O Norris perdeu na largada a posição para o Russell, então o Verstappen vendo que o principal rival estava em segundo e ele podia ir comendo todo mundo ali para poder ganhar mais pontos, foi para cima. Verstappen foi para cima até o momento em que ele chega no Leclerc, Leclerc é aquele cara que sempre dá uma dificuldade para o Verstappen, né, sempre dificulta a vida do Verstappen, o que acaba sendo legal, gente, tem uma disputa efetivamente, o Verstappen passava todo mundo fácil e contra o Leclerc ele teve um pouco mais de dificuldade, ficou atrás, botou de lado, não conseguiu, ameaçou, não foi, Leclerc fechava a porta, a porta, conseguia disputar roda com roda, foi legal de ver até que o Leclerc para nos boxes na volta 25. O que foi estranho, tá, a parada do Leclerc naquele momento foi bem estranha, porque foi cedo demais, não aparentava ser o momento da parada nos boxes. E aí papo vai, papo vem, o que que acontece? Nós temos um safety car por causa da chuva, a chuva começou a dar uma apertada, a direção de prova decidiu botar um safety car. Eu não gosto dessa ideia, ok, eu não gosto porque é uma intervenção direta na corrida, para algo que a princípio você deveria deixar as equipes se virarem. E também quando tem paralisação, geralmente é uma bandeira vermelha. De qualquer forma, você tem esse safety car, que inclusive teve um virtual safety car por causa da saída do Huckenberg da pista também, mas você tem esse safety car e aí o grid vai juntando, o safety car estava sendo muito bom para o Norris, que tinha parado nos boxes e o Verstappen ainda não tinha parado, então o Norris estava atrás, ia chegar colado no Verstappen, safety car e tal. Só que durante o safety car o cola pinto bate e abandona, e bate feio, ele abandona e faz, e gera uma bandeira vermelha. Nessa bandeira vermelha quem se dá bem é o Max Verstappen, que passa a ter uma possibilidade real de vitória. E na segunda relargada, após a batida do Sainz, que abandonou a corrida, Verstappen passou o Hucken e aí, meu amigo, foi velocidade de cruzeiro, só mesmo para levar o carro até a vitória. Não é simplesmente uma vitória, ela é muito emblemática na verdade. É um resultado e uma performance muito emblemática, porque resume o que foi a temporada. Um Verstappen muito absurdo no seu nível de pilotagem, contra um Norris que estava atrapalhado durante o ano, que teve várias oportunidades para descontar muitos pontos do Verstappen, e não descontou. Inclusive o Norris cometeu erros nessa prova, até na mesma relargada que o Verstappen vai para primeiro, o Norris também começa a perder posições, faz uma corrida horrorosa do início ao fim, o Lando Norris, e o Verstappen uma corrida primorosa do início ao fim. Conforme eu tenho visto alguns comentários nas redes sociais, não foi uma corrida, foi uma aula, foi um massacre, foi assim algo absurdo, uma exibição de gênio. Para aqueles que gostam de uma coisa um pouco mais emocional, foi uma exibição de Ayrton Senna na chuva que nós tivemos. É algo assim que, para quem assistiu a corrida, independentemente de se você é fã do Verstappen ou não, é aquela corrida que você vai lembrar daqui 20 anos, é tipo um Hamilton também no Brasil em 2021, é aquela corrida que vai ficar na memória, aquela corrida que você olha e fala, cara, isso aqui é histórico. É histórico pela exibição do Verstappen, por ser na chuva, por ser disputa de título, você tem as duas Alpines indo para o pódio, que também é um resultado fantástico, é o efeito breatore, né, um resultado fantástico, inclusive a imagem dos dois pilotos se abraçando é muito legal porque eles são tretados, né. Então foi um final de semana de vexame para a McLaren e uma humilhação extrema, enquanto o Verstappen deu um show absurdo e o seu companheiro Pérez tomando mais uma do Lawson. Lawson fechou a porta para ele lá, faltou dar dedo de novo. Nós estamos falando de um grande prêmio do Brasil que talvez não tenha tido grandes momentos em termos de disputa roda com roda. Teve um outro momento ali, ok, mas o que sai o saldo dessa corrida é emblemático. É algo fora de série, uma exibição primorosa de Max Verstappen, genial, e ele está pronto para ser tetracampeão mundial, enquanto o Norris está longe de ser um campeão mundial. Eu acho que ficou claro para todo mundo. Eu, como um fã do esporte, quero ver disputa até a última corrida, mas também tenho que ver que há uma diferença clara, nítida e notória entre um gênio e um ótimo piloto que tem potencial. Norris tem potencial, só que Verstappen não tem potencial, ele já alcançou o potencial. Ele é um gênio, é um dos maiores da história, um piloto excepcional e como eu já falei algumas vezes aqui, dependendo do que acontecer no restante da carreira dele, vai ser o melhor piloto que eu vi. Atualmente eu considero o Alonso, mas isso é subjetivo, cada um tem a sua opinião. Então, a vitória do Verstappen, o pódio duplo da Alpine, Lawson defendendo do Pérez e levando o ponto, Hamilton salvando um pontinho também, o caos que foi esse grande prêmio do Brasil, o final de semana, tudo isso faz com que a gente tenha um final de semana memorável aqui no Brasil. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e entrar no nosso canal de cortes também. Um grande abraço, valeu e falou!